De que vale ter dinheiro, se não cumprimento porteiro? De que vale celular, se não tem com quem falar? De que vale ter diploma, se da flor não sente o aroma? De que vale a tecnologia, se não há poesia? De que vale tanta informação, sem uma boa imaginação? De que vale um carro novo, sem um roteiro gostoso? Claro que é importante ter, mas a paz está em ser. Meus amigos, eu tenho uma pérola na minha mão. Um livro chamado Poesias para a Paz. Um livro da Editora do Brasil, do ano de 2016, escrito a quatro mãos. Duas minhas, César Obeyde e duas do nosso querido escritor Jonas Ribeiro. Eu e ele, aqui neste escritório, fizemos muitos poemas para falar sobre a paz. Em um tempo onde parece que as pessoas esqueceram que é paz, eu e Jonas Ribeiro trazemos poemas maravilhosos. Por exemplo, vou ler mais um para vocês. Nação sem noção. Se uma nação perde a noção e arma confusão com outra nação, para qual direção seguiu a civilização? Outro poema. Balas e palavras. Se a sua bala fere, espere. Se a sua palavra fere, espere. Antes de disparar balas e palavras ofensivas, espere. Ofereça balas e palavras doces. Eu e o Jonas Ribeiro queremos um livro maravilhoso, belíssimamente ilustrado pela Vanina Starkoff. O livro tem ilustrações lindas, lindas, lindas. Então este livro é um convite para todos embarcarmos na paz. Um beijo, rapaz e menina.